Música Deve haver um lugar dentro do seu coração Onde a pele brilha cheia de esperança Música Sinta jeito o tempo de julgar o meu todos os homens Se fazendo em mal, estendendo a mão Só o amor pode nos transformar E a força da paz se passa em todo lugar Vem meu amor E fazer o mundo inteiro feliz Música Se você é capaz de soltar a sua voz E lembrar do poder da amizade Música Sinta que esse canto Traga a luz e alegria Da reunião Para o coração Só o amor Pode nos transformar E a força da paz se passa em todo lugar Vem meu amor E fazer o mundo inteiro feliz Vem meu amor E fazer o mundo inteiro Tudo que fazemos juntos Tem muito mais força Vai acontecer Pense Na felicidade Na simplicidade Que vai te envolver Vem meu amor Vem meu amor Provoque alegria Transforme seu dia Vem meu amor Vem meu amor Vem meu amor Diga A quem aqui seja Eu tenho coragem Você vai vencer Pense nas crianças É dia de esperança Pense nas crianças É dia de esperança Vem meu amor